Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, pelo Zeritim, gente, totalmente frio. Gente, muito frio aqui. Me contem como é que vocês estão, como é que tá aí na cidade ou no estado de vocês. Aqui, meu Deus, gente, espero que em breve é simplesmente esquente, né? Porque, meu Jesus amado do céu, que frio. Gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre energias, né? Hoje, bastante gente me procurou dizendo que tava se sentindo ruim, que não tava se sentindo bem. Vocês estão percebendo que as energias não estão tão boas assim nos últimos dias, tá? Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês pra que essa sensação ruim passe. Afinal, a gente precisa e deve se sentir bem, tá? Uma coisa que eu fiz hoje no intervalo... Já vou tirar as cartas pra vocês, tá? No intervalo dos atendimentos, eu comecei a ter algumas visões e comecei a ficar mal. Naquele momento, eu não queria ter aquelas visões e eu disse pro meu esposo. Eu vou colocar um camomila na banheira e vou ficar uns minutinhos, nem que seja cinco minutos. Afinal, eu tenho um bebezinho novo, né, gente? Ele quer ficar só no TT. Mas eu disse, olha, segura ele pra mim que eu vou fazer isso, porque eu tô me sentindo um pouco estranha. A sensação de estar perdida, né? Então, qual é a dica que eu dou pra você no mês de agosto, setembro, até dezembro, vamos colocar assim. Fique perto de pessoas. Fique perto de pessoas que você goste. De pessoas que são positivas pra tua vida. Tome um banhinho. Se tu não tem banheiro em casa, coloca um balde com chazinho, faz um escaldapé. Vai na feira, compra flores, deixa dentro da tua casa. Sinta o cheiro, o aroma da natureza. Se conecte com essa energia. Porque os elementos, gente, os elementos da natureza, elas podem te ajudar a tirar essa densidade, tá? Então, uma dica muito importante que eu dou pra você, é que você se conecte com a natureza. Abrace uma árvore, tá? É simplesmente, cuide de você e das tuas energias. Não é porque o mundo tá assim, gente, que tu tem que se desleixar. Não é porque o mundo tá assim, que simplesmente tu tem que largar tudo pra lá e começar a se desesperar. O intuito não é esse. Hoje, também, eu participei do programa Chega Mais, do SBT. Queria agradecer a Regina Volpato. Novamente, viralizei, saí por tudo. Porque as pessoas não sabem interpretar as coisas, né, gente? As pessoas, elas entendem exatamente como elas querem e da maneira que elas querem. E tá tudo bem, né? Eu sempre digo que essa é a minha visão. Eu não tenho como mudar as coisas, mas eu tenho como, como eu disse, como alertar, como prever e tudo mais, tá bom? Então, gente, o que eu queria falar pra vocês? Ontem, na live, eu falei que eu ia colocar sobre as crianças lá na casa da rainha. E está lá, vai estar lá o vídeo, tá? Hoje eu fiz uns 5, 6 vídeos também, já deixei prontinho, mas eu vou colocar por hora. Já tá alguns lá, tá? Então, se você ainda não está, clica no link da Bill e entra. Outra coisa, eu escolhi também algumas pessoas pra fazer a previsão lá da casa. Então, todos os dias eu vou estar lá falando de algumas pessoas em específico. Pessoa que está participando principalmente da casa da rainha de ouros. Por quê? Se eu coloco alguma coisa aqui no feed, já vira um alvoroço. Imagina eu colocar o que eu penso ou o que eu vejo aqui. Não dá. Por isso que eu fiz essa casa secreta, tá? Então, gente, quem está comprando agora, diz eu comprei que eu vou tirar uma cartinha pra ti agora, tá bom? Clica, eu comprei e eu já vou tirar. Mas antes, eu queria fazer uma previsão aqui. Gente, vai ter uma mudança muito significativa. Eu vi, quando eu estava na banheira hoje meditando, eu via uma mudança muito significativa no nosso astral. O que que vocês vão começar a sentir? Deixa eu falar pra vocês. Uma sensação de dor de cabeça, uma sensação de dor de estômago, até mesmo dor de barriga. Uma sensação de despersonalização, de não estar aqui, sabe? Vem uma mudança muito grande. Porque vem se cumprindo algumas coisas, algumas profecias. E vocês vão ver, tá? Vocês vão ter muita insônia. Vocês vão ter... Vocês vão... Como é que eu posso explicar pra vocês? Vocês vão pensar assim, nossa... Vocês vão perguntar pras pessoas, você também tá sentindo isso? Será que isso é normal? Por quê? Porque simplesmente... Gente, só um minutinho, tá? Que eu vou abrir a porta que eu acho que é o Zaque. Pera aí. Vermelho. Ó, que amor. Então, assim, gente, o que eu queria falar pra vocês, tá? É... Muito cuidado... Outra coisa que eu vou já avisando vocês dentro de mão. Muito cuidado com esse agosto, tá? Eu vou explicar pra vocês sobre o agosto, que até então eu não tinha tido tempo de explicar. Mas hoje na live eu vou explicar direitinho pra vocês sobre o mês de agosto. Tem pessoas que falam que mês de agosto é o mês do cachorro louco. Não sei se vocês já ouviram essa frase, tá? Por quê? Porque parece que a gente fica mais irritado, parece que a gente fica mais revoltado com as coisas, tá? Só que esse mês, em específico, tá? Vai ter uma sensação de um pouco mais de peso do que os outros... Do que os outros... Anos. Por conta de tudo que tá acontecendo no mundo. Então, como eu já falei e eu sigo repetindo, tudo que é extraordinário tem de acontecer principalmente no que diz respeito à natureza, ao ser humano em si, tá? Então, o mês de agosto vai acontecer algumas coisas... Desce devagar, tá, filhinho? Algumas coisas marcantes. Dá um beijinho pra mãe. Você vai aonde, meu amor? Pra casa. Meu Deus, meu amorzinho. Deixa eu ver a mãozinha. Ai, que lindo. Esquenta essa mão, tá? Tchau, filho. Vai com Deus. Fecha a porta lá pra mãe. Te amo. Te amo. Então, gente. Vocês vão ver que vai acontecer algumas coisas, tá? Referente a agosto, muito marcantes. Vai ter marcos de agosto, por exemplo, tá? Perceba que em agosto ocorreu a questão do acidente. Só que vai ter mais marcos. Coisas que vão marcar. Só que não é só no mundo em si. É na nossa vida também. Então, é como se esse agosto, ele estivesse vibrando numa energia de corte, de novo ciclo. Só que isso é bom e, ao mesmo tempo, não é bom. Então, nós temos que cuidar. O que eu sugiro vocês? Não tomem decisões precipitadas, tá? Não façam coisas adiantadas, assim. Não fiquem eufóricos e ansiosos. Principalmente que diz respeito à questão amizade, à questão amorosa, à questão de comunicação e à questão profissional. Deixa tudo acontecer no tempo de Deus, tá? É isso que eu tenho a falar pra vocês. Deixa tudo acontecer no tempo de Deus, no tempo que é pra acontecer, certo? Outra coisa bem importante que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Vai ter dois lados da moeda no espiritual muito forte, muito latente, tá? Que é assim. O do Deus e o do negocinho lá. Certo? Vocês vão ver que isso vai estar bem em alta. Pessoas muito falando de Deus, mas pessoas muito falando do outro lado de lá, que eu não quero nem falar o nome. E que, como a gente sabe, a gente não pode rebater. Afinal, isso pode se encaixar e até mesmo numa questão de religião que não vem ao caso, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Muito cuidado, gente. Quero avisar vocês. Quando vocês vão sair de casa, em encruzilhadas, vocês também vão perceber que vai ter, por exemplo, acidentes nas encruzilhadas, vai ter incêndios nas encruzilhadas, vai ser muito isso. O porquê disso, eu ainda não consegui captar como espiritual exatamente o porquê. Mas, eu vi muito isso, de encruzilhada. Então, assim, toda vez que tu sai de casa, toma cuidado. Peça orientação a Deus. Peça que Deus proteja a sua vida. Ai, Shai, mas eu não acredito em você. Perfeito. Ok. Mas, eu vou te dar uma prova de que tudo que eu falo é verdade. Por exemplo, gente, eu falei pra vocês da questão do céu e dos aviões. Não falei? Hoje, há pouquíssimo tempo agora, em São Paulo, um avião estourou o Penel. Ontem, acho que em Santa Catarina também, né? Teve tal coisa com os aviões. Falei pra vocês ontem na live que isso ia começar a acontecer, lembra? Lembra? Então, a questão do avião tende a permanecer até dezembro, gente. Eu falei pra vocês isso. Falei claramente. Até depois eu vou achar o corte pra postar. Ai, Shai, credo, mas tu é uma bruxa. Eu não sei. Talvez eu seja. Não sei dizer pra vocês. Mas eu sinto isso claramente, gente. Não vai parar por aí. Como eu falei hoje no programa, terá mais um episódio referente ao avião que vai chocar as pessoas. Shai, mas não vai chocar por quê? Porque vai chocar as pessoas que estão desavisadas. As pessoas que estão avisadas, elas já sabem que elas têm que pôr o joelhinho no chão. E a coisa boa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Quando você começa... Olha que legal, gente. Quando você começa a entender que Deus pode mudar a tua história, você cria um vínculo com Deus que ninguém mais quebra, gente. Pegue e faça um... Começa, tipo, fazer um roteiro da tua vida. Quem aí gosta de fazer carta pro universo? Inclusive, eu vou ensinar vocês a fazer bem certinho lá no grupo, lá na casa da rainha, como fazer uma carta para o universo. Por quê? A gente... Programar o nosso futuro é muito bom. Por exemplo, eu, Shaline, quero ter tal coisa. Eu, Shaline, quero ser livrada. Eu não sei o que... Converse com o universo. Escreva em uma folha quais são os teus planos. Planeje a tua vida. Planeje as coisas que você quer pra você. Certo? Se conecta com Deus. Abre os teus olhos perante o Pai Eterno. E saiba que Ele vai estar contigo independente de qualquer situação que tu possa vir a passar. Os tempos que nós estamos vivendo, gente... Hoje, eu... Olha, juro por Deus. Umas quatro, cinco pessoas me chamaram no WhatsApp. Shai, eu tô tendo crise de ansiedade. Posso te ligar? Pelo amor de Deus, me ajuda. Por quê? Porque as pessoas não entendem, por exemplo, as pessoas que têm crise de ansiedade. As pessoas, elas não entendem o que é ter uma crise de ansiedade. Porque nós estamos vivendo em um mundo caótico. Essa é a realidade. Não adianta vocês querem brigar comigo. Por que eu sou tão polêmica, gente? Porque eu não romantizo nada. Eu falo as coisas exatamente como eu estou vendo, como eu estou sentindo e exatamente como vai acontecer. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e dizer gente, tô vendo só coisa boa aqui, ó. Meu Deus. Não sei o que... E não é isso. Mas também Deus não quer atormentar ninguém. Vocês entendem? Deus, ele quer através disso que você olhe pra tua vida. Pra tua vida. Olha pra dentro de você. Olha pras pessoas da tua casa. Olha pra... Você já parou pra prestar atenção em quem é você? Quais são as tuas feridas? O que que você guarda na caixinha do teu coração? Quais são os teus medos? O que que te causa ansiedade? O que que te causa felicidade? Você não para. Tenho certeza que vocês não fazem isso. Então, a partir de hoje... Para. O mundo está caindo na tua cabeça, Mas tu precisa olhar para a tua casa interior. Por isso que esse projeto já diz... Casa. Casa da Rainha de Ouros. Por que casa? Porque é o teu interior. É o teu sofrer. É o teu querer. Porque tem vezes que a gente é somente ouvido. Tem vezes que a gente é somente fala, Mas tem vezes que a gente quer conversar e contar. Eu, por exemplo. As pessoas vêm até mim porque elas querem ajuda. Mas e quem pode me ajudar? Deus. Eu não posso chegar para você e dizer... Olha, guria. Meu Deus. Estou sentindo isso. Estou vendo essa visão. Está me dando um ataque de pânico. Vocês não acham que eu não tenho um ataque de pânico por causa disso que eu tenho. Aí vocês vão dizer... Chai, se vira. Tu não é evidente? Tu não é evidente dos famosos? Se vira? Só que, gente... É muito difícil. É muito difícil para mim ser quem eu sou. É um fardo bastante grande. Então, o que eu queria dizer para ti nesta noite que o meu coração está pedindo para te falar? Faça um elo com Deus. Não deixa ninguém quebrar esse elo. Sabe qual que é o segredo da gente vencer? Sabe qual que é o segredo de tu vencer uma batalha? Sabe aquele hino? Eu vou passando na batalha dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Por quê? Deixa que o diabo, ele tenta fazer da tua vida o que ele quiser. Se Deus, ele não permitir, não acontece. Vai orando. Está com problema? Vai pedindo. Está feliz? Vai pedindo também. Porque Deus, gente, ele enxerga até... Ai, Shai, mas por que eu tenho que pedir se Deus sabe o que eu vou pedir? Para ver se tu vai pedir. Se tu vai ter pelo menos a decência de abrir a sua boca e pedir. Deus, ele quer ver se tu, Maria, se tu, Bia, se tu, Ká, se tu, Luciene, se tu, Rayane, vai pedir para ele. Ó, Deus, vamos conversar um pouco aqui, ó. Estou precisando disso, disso, daquilo. Vocês já perceberam, gente, que as pessoas não têm fé? É difícil tu encontrar alguém... Ó, presta atenção. Vamos supor que tu vá contar para alguém. Fulana, tu nem sabe. Fui no médico, estou passando por uma situação difícil. Tenho isso. A pessoa diz, meu Deus, sério? Ai, tu sabe que a vizinha lá do lado morreu disso. Pois é, guria de Deus, tem que se cuidar. Agora, a pessoa que tem fé, ela fala, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque essa doença não vai te vencer. Deus está contigo. Ai, te dá um gás, te dá aquela sede, aquela vontade de viver, não é? Não é assim, gente? Não dá vontade de abraçar aquela pessoa e dizer, tu acha, será? A pessoa diz assim, tenho certeza. Eu te dou certeza que tu vai vencer essa batalha. Agora, a pessoa sem fé, ela fica assim. E muitas vezes não é nem culpa dela. É culpa do momento que ela está passando. Então, seja você também uma pessoa acolhedora e que a calenta. Não uma pessoa que não tem palavra nenhuma, uma figueira seca. Seja você uma figueira cheia de frutos, de flores. Tá bom, gente? Então, fiquem com essa palavra aí. Agora, eu vou fazer umas previsões pra vocês, tá? Eu vou esperar vocês clicar no link da Bill pra vocês entrarem na casa, tá? Porque tem muitas previsões que eu fiz, que eu vou colocando aos poucos lá. E, gente, eu acho que tem gente ali. E, gente, eu quero também dizer pra ti o seguinte. Que mesmo que... Tem gente, acho que não vai aparecer na live. Que... Diz que eu tô na live agora, que daí amanhã eu falo. Então, assim, ó. O que que eu quero dizer pra tua vida, tá? Que por mais difícil que seja, confie em Deus. Seja uma pessoa apaziguadora. Certo? Seja aquela pessoa que as pessoas têm vontade de abraçar. Sabe? Quando a gente vê em alguém Deus, a gente... Olha só, a gente tem vontade de abraçar a pessoa e chorar. Eu tenho muitas pessoas nos encontros que eu tenho, que as pessoas, elas... Tchau, tia. Vai com Deus. As pessoas, elas me veem, veem correndo e me abraçam e choram assim. Por quê? Porque elas sabem que eu vou ter uma luz. Assim tu também pode ser. Nós não somos perfeitos, né? Porque perfeito é quem? Deus. Nós somos nossa. Super, mega, power imperfeitos. Mas Deus, ele é perfeito em sua infinita bondade. E por que que as pessoas falam... Shai, como tu tem força, meu Deus, tu viu que estão falando de ti? Aquele lá tá te detonando. Aquele lá tá... E eu tô como... Aqui, ó. Pleníssima. Por quê? Porque eu sei da minha verdade. Eu não preciso provar pra ninguém. Vocês entendem que vocês... Não precisam provar a verdade de vocês pra alguém. Pra sogra, pra mãe, pro marido, pra... Vocês têm que ser boas pessoas. E assim... As pessoas vão vendo... Que aquilo que elas falaram de você não é assim. Então, assim... Eu quero que... Inclusive na casa da rainha de ouros, né... Você se sinta em casa. Porque lá você vai poder falar comigo no direct. Lá eu vou te responder. Porque no meu Instagram com 15 milhões é impossível. Mas lá eu consigo falar contigo. Eu consigo te dar uma palavra. Consigo te confortar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Ficando cada dia mais milionária. Em nome de Jesus... Eu vou até fixar esse comentário dessa bonita aqui. E nós vamos falar rapidinho sobre. Ficando cada dia mais milionária. Eu te garanto que sim. Inclusive conquistei, né... Há muito tempo já. Só que deixa eu te falar... Como é que eu fiquei milionária, Valéria? Trabalhando dia e noite. Fazendo as minhas promoções dignas. Atendendo de madrugada até madrugada. No domingo, quando todo mundo estava fazendo festa, eu estava com a cabeça baixa, me conectando com o espiritual. Fazendo previsões. Achando oportunidades. Muitas vezes, levando não na cara. Tentando me conectar ao máximo com o espiritual para ter uma previsão acertada. Para que eu pudesse, para também que a mídia me enxergasse. Atendendo os meus clientes com muito amor. Fazendo promoções mínimas, mínimas. Que não é o meu trabalho. O meu trabalho vale muito mais para agradar as pessoas. Para chegar aonde eu cheguei. E se eu estou cada dia mais milionária, Valéria, sabe por quê? Porque eu sou próspera. E pessoas com pensamentos igual o teu, tenho certeza, não tem dinheiro para comprar uma água. Por quê? Porque tenho pensamento escasso. Só que eu não julgo você, minha irmã. Eu não julgo porque você está aqui para aprender. Então, eu queria que você aprendesse. Que a prosperidade está dentro de nós. E Deus dá a cada um o mérito que se merece. Nenhuma pessoa chega em algum lugar se ela não merece. E se ela não merece, ela chega até um ponto e depois Deus tira. Então, se Deus um dia me tirar o que eu tenho hoje, é porque eu mereço. E se Ele deixar, é porque eu também mereço. Tá bom, querida? Acompanhe a live para orar com nós depois. Oi, oi, gente. Voltei aqui. Agora, gente, eu vou fazer as previsões para vocês, tá bom? Coloca aqui se você já entrou na casa. Coloca um coraçãozinho amarelo, vermelho ou azul. Que eu vou tirar uma cartinha para você, tá bem? Gente, que bom esse maté doce. Eu amo. Vamos lá, então, gente. Vamos começar. Ai, eu estou com esse casaco soltando pelo. Minha nossa. Gente, mas está muito frio aqui, meu Deus do céu. Está muito frio mesmo. Vamos lá. Então, quem já entrou na casa ou quem vai entrar, coloca. Eu entrei. Coloca a data de nascimento que eu vou tirar uma cartinha. Vamos começar aqui. A Luciana Oliveira, 12 do 3,75. A carta da âncora, tá? Olha só, Lu. A carta da âncora, ela fala muito de uma segurança, de uma firmeza, tá? De uma perseverança. É como se tu, a partir de agora, a carta da âncora, ela fala, tu começasse a ter firmeza nos teus objetivos, tá? Então, a carta da âncora representa o momento que tu vai passar a viver, de certezas, ok? Vamos ver. Angélica, psicóloga, provavelmente, 13 do 10. Deixa eu olhar a foto, que eu gosto de ver a foto. Vamos ver. Carta da montanha, eita. Eu sinto, inclusive, tá? Olhando pra tua foto, que você não confia 100% em você. Você não confia no teu potencial. A montanha, ela fala de dificuldades, de atrasos no caminho. Só que eu, como clarividente, eu senti que você tá um pouco insegura. E o espiritual, ele fala desta maneira. Tira a insegurança do teu coração, porque o que vem pra você é maravilhoso, tá bom? Então, você que já entrou na casa, fala, eu entrei, ou que vai comprar, eu vou tirar uma carta pra você. Deixa eu ver aqui. Velton. Welton. Welton Porfírio. Vamos ver. 9 do 4 do 88. A carta da foice, eita. Eu, pra ser bem sincera, eu não gosto muito dessa carta. Ela fala que tem algumas coisas na tua vida, ó, que podem ser cortadas, tá? É como se novos ciclos estivessem começando, mas também esses ciclos tendem a trazer pra você um pouquinho de dor. Mas não se preocupa, tá? Eu creio que ciclos velhos se findam, para que ciclos novos venham. Só que, às vezes, dói um pouquinho, tá bom? Ismael. Cotitardi. Acho que é, deixa eu olhar a foto, que eu gosto mais da foto. Um do novo. Vamos ver se ganha, Ismael. Ismael, a carta do jardim. Olha só, Ismael. A carta do jardim. E da foice também, saiu novamente, eu embaralei super bem, né? Vocês devem estar ouvindo o barulho aí. Você vai receber um convite, e é como se não fosse pra você ir nesse convite. Não é pra você ir, tá? Eu digo que, muitas vezes, o espiritual nos alerta de algumas coisas. Então, você vai receber esse convite, tá? Ismael, você vai ficar bem empolgado. E logo em seguida, o espiritual pede que você não vá. Não vá. Certo? A Adelaide Santos, o espiritual fala pra te cuidar muito da tua garganta. Por exemplo, eu, hoje, tô com a garganta muito inflamada. Só que, eu vejo uma sensação de engasgamento, tá, Adelaide? Então, muito cuidado. Até mesmo com o que você come. O Elano Bruno, o espiritual, ele fala que, às vezes, Elano, tu muda muito de humor. Só que não tem muito a ver contigo. Tem mais a ver com as pessoas na tua volta. Parece que tu deixa ser sugado por essas pessoas. Então, a partir de hoje, tu tem que começar a observar. Quais são os tipos de energias de pessoas que tu quer do seu lado, tá bem? Vamos ver, a Regineide Lucas. Deixa eu olhar a foto. Eu vejo que você é uma pessoa muito destemida. Eu vejo que quando tu queres alguma coisa, tu vai lá e tu consegue. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo você em um desgaste muito grande. Eu vejo como se tu tivesse um cansaço físico. E se tu não tem ainda, vai passar a ter um cansaço muito grande. Então, o espiritual pede que você relaxe, tá bem? Vamos ver. A Andresa, underline, G Faria. Deixa eu olhar a foto da Andresa. Andresa. Tirei uma cartinha aqui pra Andresa. Vamos ver. A carta da Casa da Estrela. Nossa. Aqui eu vejo, não sei se tu frequenta algum tipo de igreja. Eu vejo como se tu fosse bem voltado ao Espírito Santo de Deus, tá, Andresa? E se não aconteceu isso na tua vida, provavelmente tu vai começar a ter essa conexão, tá, com o Espírito Santo. E diria até que tu lá pra frente, tu pode trabalhar... tu pode não. Tu pode se encontrar em uma questão evangélica, tá bom? A Daiane Sade, 19 do 6 de 2024. Eu sinto, eu te vejo num quarto, na beiradinha de uma cama com uma comadazinha, uma mesinha, assim. E eu vejo você debruçada, chorando, assim, em cima deste imóvel. E o espiritual, ele fala pra ti que simplesmente é pra você cuidar pra quem conta os teus sonhos. Porque muitas vezes, gente, a gente vai contar um sonho bom, uma alegria, uma conquista pra uma pessoa. A pessoa não fica feliz, ela fica triste e te fala algo que te machuca. Sendo que talvez aquilo seria o teu sonho e eu vejo alguém te desanimando. O espiritual, ele fala pra você não dar bola, tá? Porque Deus vai colocar essa pessoa no lugar dela, tá? O Fabrício Criciúma, 10, deixa eu olhar a foto. 7 do 4. Gente, eu sinto muita energia da foto, muito mais do que data. Carta da carta, carta da torre, da criança. Eu vejo tu recebendo uma notícia, Fabrício, de uma criança hospitalizada da tua família. Ou de uma criança de alguém próximo. Eu vejo você muito comovido com essa situação. E é engraçado porque o espiritual pede pra você auxiliar essa questão. Essa criança, olha só. Tá? Ou você recebendo uma notícia. Então, às vezes eu digo que... Ou talvez Deus vai te colocar em um momento que você precisa auxiliar uma criança, tá? Aline Maria. Aline, deixa eu olhar a tua foto. Eu não sei se tu anda de moto, Aline. Eu vejo pra você tomar... O espiritual, ele me fala pra você tomar cuidado com moto. Rosemari Campos. Rose, quando eu olho, assim, o teu nome e a tua data, eu sinto uma fisgada nas minhas costas. Uma dor que me impulsiona, assim, pra baixo, tá? O espiritual, ele fala pra você cuidar com questão das tuas costas. Rafaela dos Santos Martins. Muito cuidado com o teu útero, com o teu ventre. Faça exames recorrentes, tá? A Zete Guedes, eu vejo uma bênção financeira chegando nas tuas mãos. A Deja Costa, a Deja Nira. Eu vejo que tu vai também ser convidada pra ir em um local que tem mato. Como se fosse um interior, uma colônia, tá? O espiritual, então, pede cuidado. Porque lá tu pode ser decepcional. Eu vejo como se fosse uma briga. Ó, a Tainara, ela falou assim, Shai, faz uma previsão pra mim. 12 do 9,99. Sinto muita dor na minha barriga, fisgada. Desde 2015. Nossa, nenhum exame me acusa nada. Me ajuda, vamos ver. Tainara Garcia, cigana, por que ela tem essa dor na barriga? Gente, correm lá na casa depois, tá? Porque sempre tem umas previsões que aqui eu não posso postar. Que é bem importante vocês saberem, tá bom? Inclusive, previsões pra vocês e vocês podem ter contato comigo no direct também. Vamos ver o que que tem na barriga da Tainara Garcia. Aqui saiu a carta da nuvem, do cigano. Da cigana. Olha só, Tainara. Eu vou ser bem sincera contigo, tá? Eu não sei se tu, quando era pequeno, tu ficasse sozinha com algum homem ou com alguém. Aqui, eu não poderia falar isso aqui em live. Obviamente que não, né? Porque eu tenho bastante ética e tudo mais. Mas eu te indicaria você fazer uma constelação familiar, tá? Porque aqui me mostra um homem. A carta da cobra e a carta da cigana. Então, eu te indicaria você fazer até mesmo uma regressão. Né? Claro que se a tua terapeuta indicasse. Porque tem algo que remete lá à tua infância, tá bom? Por isso que dói bastante. E é uma dor física, tá? Aqui me mostra a dor física mesmo. A Kátia Fernanda Scherer, 18 do 2, 81. Kátia, olha só. Eu vejo uma moça chegando ao teu encontro. Ela tem inicial L no nome. Uma mulher, enfim. E essa mulher, ela não é uma boa pessoa, tá? Assim, não é que ela não é uma boa pessoa. No momento, ela não vai fazer bem pra ti. Ela vai querer te apunhalar. Então, o espiritual já vem de contramão pedindo que tu observe. A Josi Bianchini da Costa. Olha só, Josi. Eu vejo também uma sensação de muito cansaço. Eu vejo você se sentindo oprimida. Essa aqui é a palavra. É como se você buscasse uma solução e não encontrasse. E Deus vai trazer essa solução pra tua vida, tá bem? Caroline Subtil Formiga. Oi, Carol. Tudo bem? Carol, olha só. Quando eu vejo, assim, a tua foto, eu vejo como se tu passasse lá pra frente a ter uma preocupação muito grande referente à finança, tá? Então, o espiritual, ele fala pra ti não ter medo, porque tu és uma pessoa próspera e é assim que tu tem que vibrar. E o teu esposo, eu vejo que ele tem que cuidar novamente a questão cardíaca, certo? Gente, então agora vocês vão escolher uma cor. Principalmente vocês que estão lá na casa da rainha. Vocês vão escolher amarelo, azul e vermelho. Ou vermelho, tá? Eu vou tirar um conselho aqui pra vocês. Então, amarelo, azul ou vermelho? Qual rainha que você escolhe? Amarelo, azul ou vermelho? Pensa com calma, respira. Gente, é muito ruim. Tá com dor de garganta, meu Deus. Amarelo, azul ou vermelho? Vamos lá. Pra quem escolheu amarelo, saiu a carta da escolha. Carta da estrada, da escolha, do caminho, dependendo do baralho que tu tem em casa. Aqui mostra, veja que essa estrada, ela tem duas encruzilhadas, né? Ela é bifurcada. Então, aqui diz assim que as tuas escolhas, elas podem te levar a caminhos distintos. Então, você precisa avaliar cuidadosamente pra onde que você vai. Muitas vezes, a gente é influenciado a decidir as coisas através de outras pessoas. E no final das contas, as coisas não saem como a gente queria. Então, essa encruzilhada, ela fala pra ti observar. Pra você que escolheu a rainha azul, a carta da casa. Ela representa o teu lar. Tanto o teu íntimo, quanto a tua própria casa. Ela representa que tu vai passar por um momento de mudança. E pode ser até mesmo mudança de casa, tá? Aqui fala que tu vai passar por um momento de conforto. Tu vai se sentir agradável e fazer tal coisa. Então, fala de você mudar, ok? Você que escolheu a rainha vermelha, gente, sinceramente, eu não gosto dessa carta. Ela é a raposa. Ela fala, assim, de situações manipuladoras, de situações enganosas. Ela fala que você precisa ficar atenta às... Como é que eu posso te explicar? Às situações da tua vida, tá? Tem situações, gente, que a gente não tem escolha, certo? Mas a gente tem que ser meio mágico, assim. Meio estrategista. Porque as pessoas nos colocam em uma situação e a gente tem que sair dessa situação. Para que a gente não fique numa... Numa situação enganosa, né? E essa... Pra quem não sabe, essa carta, ela também fala muito da gente não deixar... É... Se iludir com aparências. Porque às vezes a raposinha, ela vem de mansinho na tua casa, na tua vida e depois, pá. Faz um estrago federal. Então, muito cuidado, tá bem? Gente, eu tô muito gripada. Vou ter que tomar um chazinho. Tem o Josezinho pequeno, tem o Zach, tem vocês, tem o grupo, tem as consultas. Tem... Nossa, a minha vida... Né? Pra quem tá chegando agora... Então, eu queria dizer pra ti que a minha vida é extremamente corrida. Mas... Todas as noites eu tô aqui muito feliz, né? Dando conselhos, ajudando, tirando as previsões. E... Queria dizer pra vocês que... Tenham calma na vida de vocês. Deixa que as pessoas falem de vocês o que elas acham. O importante é o que Deus pensa de você. Quem é? Quem é as pessoas perto de Deus, né, gente? Quem é? Então, não se preocupa com o teu amanhã. Deixa nas mãos o Senhor que Ele vai fazer pelo melhor na tua vida, tá bom? Eu te convido a entrar lá no grupo da rainha, lá na casa. Porque... Depois eu vou lá colocar uma mensagem pra vocês. Da energia que eu captei do pessoal que tá lá. Combinado? Um beijo. Depois eu vou tá lá no grupo também, Larange Luxê. Que já acabou as vagas, mas eu tô lá. Até outubro eu vou estar lá todos os dias, como as gurias sabem. E... Aproveitem a casa da rainha, porque tem muitas coisas boas. E se quiser me chamar no direct, se quiser conversar, pode ficar bem à vontade, tá bom? Um beijão. E até amanhã.